Bom dia, Bede Paula, bom dia, gente amiga. Campo Grande é a capital com a maior produção agrícola do Brasil. Uma boa notícia sempre vem acompanhada de outra. Gestão municipal quer consolidar a cidade como capital do agro. O Correio do Estado, portador das Boas Novas, trouxe também em sua edição de ontem uma entrevista com o presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, mostrando o percentual de 70% de pequenas propriedades no município e à disposição do sindicato de intensificar sua atuação junto à agricultura familiar. Campo Grande, desde sempre, se ressente da dependência de outros estados para seu abastecimento. Temos um dos maiores rebanhos bovinos do Brasil e não temos uma bacia leiteira adequada. 90% do leite UHT que consumimos vem de São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás. É assim também no hortifruti grangeiro e em tudo que vai para o nosso prato. Colocar a pequena propriedade no cardápio da produção agrícola de Mato Grosso do Sul é urgente. Antes tarde do que nunca, falei e tá falado.